F window uia Flda já fudu rénom Suca Fuka 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 Suka Suca Ficite suca Cide suca Cide suca Eu gostaria desse video Se eu gostaria desse vídeo Eu já era uma pessoa por um dia Você é um pedaço Suca, b**** Né Né Suca Né 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 P Sl preparing ... Não quero ir para algum dia Soccer Pl? Nós somos Que sais Como você... A É L O que é isso?